Música Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, Jésus Il m'a sauvé, il m'a tant aimé Il m'a sauvé, il m'a tant aimé Jésus, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé La langue de Dieu a été immolée Tout cela pour le corps de la vie La langue de Dieu a été immolée Tout cela pour le corps de la vie Il m'a tant aimé, Jésus Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, Jésus Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, Jésus Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Ele me ama, Jesus, Ele me ama, Jesus Ele me ama, Jesus, Ele me ama, Jesus, Ele me ama, Jesus Ele me ama, Jesus, Ele me ama, Jesus L'âne de Dieu a été isolé, tout cela pour me donner la vie L'âne de Dieu a été isolé, tout cela pour me donner la vie Ele me dá um o amor, Jesus, ele me dá um coração Ele me dá um amor, ele me dá um coração Ele me dá um amor, Jesus, ele me dá um coração Ele me dá um amor, ele me dá um coração E que o nosso Deus a été precipitado Tudo isso para me dar a vida O anão de Deus foi criado Tudo isso para me dar a vida Ele me deu, Jesus me deu, Ele me deu Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu Ele me deu, Ele me deu, Jesus me deu Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus Ele me ama, 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 Jesus Nós nos cachamos, cachamos sobre o nosso visite Tudo isso para o meu caminho da vida Nós nos cachamos, cachamos sobre o seu visite Tudo isso para o meu caminho da vida Ele te ama, Jesus, Ele vai salvar Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama Ele te ama, Jesus, Ele te ama Ele te ama, Ele te ama Ele te ama, Jesus, Ele te ama Ele te ama, Ele te ama Ele te ama, Jesus, 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 Ele te ama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL